MÚSICA Tantos a dizer que estão a inovar eu Devo ser o único que anda a baitar meu Eu imito os deuses sempre com postura de ateu Correto ou não foi assim que todo o gênio aprendeu Tu Leonardo ou Picasso, tu Rakim ou Eminem Sente o bafo, tu trabalho, não, não há dom no género Há dor e amor e com bom ou mau humor Se tu queres ser professor, tens de viver a compor-te Encerra-te na prisão onde tens liberdade Erra, repete, não fiques já fatigado Mantém-te motivado, mesmo que tenhas falhado Na verdade, o sucesso vai ser uma raridade Não sejas o típico tipo do tipo de um caio que se diz forte Mas perante provas-te medo do mal e os créditos Com modos fieis ao que tens de vir Ser humilde e honesto e pronto Has been suspended Não, não és alguém quando o crias há pouco tempo Também não o és quando o crias há muito tempo A mim dedica tempo de investimento E tira prazer da criação do momento Não és alguém quando o crias há pouco tempo Também não o és quando o crias há muito tempo A mim dedica tempo de investimento E tira prazer da criação do momento Como um homem escrevo eu só paro quando a tinta acabar Toda a folha escorre, tintas brancas não têm em lugar Cada uma é singular, tem uma fila aumentar Sem produção de fábrica, só para deformatar Se o realismo há procura de um sentido Daqui ou dali, da droga ou do comprimido A vitamina vem de mim, estimula-me o ouvido Sem imitar respeito, todo o gênio que admiro E para a cultura pá, honestidade primeiro Então procura lá, ver as pessoas do teu meio Zé Povinho, sentir antes ou do povo há verdadeiro Não quer encher como alguém, se não fores alguém primeiro Vai de coice, vai de foice, à procura de inspira São necessárias mais horas, então transpira São imagens improvisas, rimas, construção O prazer do caminho, o percurso da criação E não, não és alguém quando o crias há pouco tempo Também não o és quando o crias há muito tempo A mim dedica tempo de investimento E tira prazer da criação do momento Não és alguém quando o crias há pouco tempo Também não o és quando o crias há muito tempo A mim dedica tempo de investimento E tira prazer da criação do momento Não és alguém quando o crias há pouco tempo Também não o és quando o crias há muito tempo A mim dedica tempo de investimento E tira prazer da criação do momento Não és alguém quando o crias há pouco tempo Também não o és quando o crias há muito tempo A mim dedica tempo de investimento A mim dedica tempo de investimento A mim dedica tempo de investimento Tchau, tchau.